Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, hoje eu vou falar sobre Far Cry 4, teve um podcast com os produtores do jogo e eles revelaram várias informações novas, como eu falei para vocês, eu não joguei quase nada da saga Far Cry, eu vou começar jogando nesse Far Cry 4, tudo que eu vi eu achei maravilhoso e eu obviamente vou trazer para vocês aqui, eu estou muito animado com esse jogo e a gente vai ver muita coisa legal, mas tem muita informação nova sobre Far Cry 4, eu queria que eles lançassem uma dessas aqui de Mortal Kombat, só que a gente não vai ter, eu vou ler aqui para vocês, tem muitas coisas legais, incluindo o tamanho do mapa e novas novidades, óbvio, novas coisas, vamos dar uma olhada lá, o tamanho do mapa é relativamente o mesmo tamanho do Far Cry 3, mas por ter muitas montanhas vai ser muito mais denso, é, com montanha é óbvio que modifica bastante a geografia, calma aí, deixa eu pegar aqui, Ah, eles estão falando que a galera que fez o Blood Dragon já está junto, provavelmente vão fazer algo tipo o Blood Dragon depois do Far Cry 4, o que é ótimo, né, a temperatura, ele falou que... Como é que é? Assim, ele falou que... Ah, questão da temperatura por causa de frio, né, no Himalaya, ele falou que não vai ter isso, ninguém vai ter hipotermia por causa disso, ele falou que a galera do mod vai fazer isso, mas... Ah, eles queriam fazer, mas não vai ter isso, tipo, ser mordido por uma cobra e ficar envenenado não vai ter, você entrar na água gelada você também não vai ficar com frio, infelizmente, isso aí ia ser uma coisa muito foda de ter, ia ser uma coisa mais sobrevivência, mas aparentemente não terá. Não vão ter Tubarões no Far Cry 3, mas vão ter outros animais que podem te matar, como peixe demônio, peixe demônio? Curio de credo. Ah, sim, maneiro isso aqui, tem... O ar é rarefeito nas áreas montanhosas, você vai ter que ter oxigênio pra carregar, maneiro, hein, isso é legal, isso é uma... Engraçado, isso é uma coisa de ambiente e tal, mas a questão de temperaturas não fazem, podia ter, né? Vamos lá, vai ter avalanche no jogo, mas a gente não vai poder utilizar, fazer, botar a bomba perto da montanha e explodir a bomba pra fazer uma avalanche, não vamos poder, mas não foi explicado porque que os avalanches vão... De onde que vão sair os avalanches, tá certo? Aí tem uma parada muito legal, que é aquilo que eu falei pra vocês, você jogar o Far Cry 4 sem ter o jogo, olha só como é que vai ser, foda. Quando alguém compra o PS4 e o PS3, a versão do Far Cry 4, vocês vão ganhar 10 tickets chamado Chaves para Kirat, Keys to Kirat, que você pode dar pra até 10 amigos. E vai ser uma versão limitada de Far Cry 4 que você vai comprar, que tem todo o conteúdo co-op e tudo do jogo, menos a campanha de single player. Você só vai poder jogar essa versão limitada enquanto o amigo estiver jogando também. Muito maneiro, muito maneiro, aí não tenho ainda definido se isso vai ser pra sempre ou se vai ser temporário, mas de qualquer jeito é muito maneiro. É mais do que um demo, sabe? Isso podia ser a revolução dos demos, ia ser muito foda isso. Isso aqui eu gostei muito, você pode dar até 10 amigos pra poder jogar o Far Cry, sabe? Ver o mapa todo, fazer as paradas e tal, achei iradíssimo, além de poder jogar co-op com quem tem o jogo, direto. Maneiríssimo. Não vai ter cooperativo split screen, duas telas divididas, não vai ter. Vai ter um modo competitivo em Far Cry 4, e eles falaram que eles vão fazer um competitivo bem mais forte em Far Cry 4, que aparentemente o Far Cry 3 não foi tão forte, a galera não curtiu muito o multiplayer competitivo de Far Cry 3. Ah, a gente vai liberar a wingsuit bem cedo no jogo, a wingsuit, galera. Procura no YouTube aí, wingsuit. É muito foda. É uma roupa que você bota que é como se tivesse asas, mas é meio que... Tá ligado esquilo voador, como é que é? É no mesmo esquema, que a galera pula das montanhas e vai flutuando. É muito foda isso, é tipo Skyfall, só que você consegue controlar. É irado, e eu quero ver como é que vai ser essa mecânica no Far Cry 4. Vamos lá. E algumas cinemáticas do jogo, os jogadores podem interromper as ações. Pô, maneiro. Caraca, que maneiro. Vai ser assim, vai estar rolando cutscene, e você fazendo uma ação vai poder impedir o NPC de fazer alguma coisa. Mas não vai ser avisado pra você isso, é secreto. Meio que você vai ter que se ligar, e eu pô, será que eu podia mudar essa história aqui? E você tenta. Maneiro, maneiro isso aqui. Isso aqui é irado. Legal. Ainda tem muito fogo em Far Cry 4, como nos jogos anteriores. Tem muitas armas novas, que vai... Muitas armas novas e muitas ideias novas que tinham, mas acabaram não rolando várias delas. A gente pode desligar a HUD, o mapinha e tal. É, whatever. Tem vários finais, mas eles são menos livres do que o Far Cry 3. Assim, na verdade, eles são mais amplos que o Far Cry 3. Você não pode clicar em um botão pro final bom e um pro final mal. Vai ser mais envolvente. Provavelmente suas ações no jogo vão determinar o que vai causar isso. E eu acho isso muito melhor, como foi Heavy Rain, por exemplo. Você pode escolher lados em diferentes facções. Isso irá afetar os relacionamentos com os personagens e afetará os finais. Muito maneiro. E é isso aí. E igual o negócio... E o... Né, como eu falei pra vocês, o hint do próximo Blood Dragon. Galera, esse jogo parece que tá incrível. A Ubisoft, espero que mande bem... Já tô escutando aqui Season Pass, né? Óbvio que vai ter... Já foi confirmado, se não me engano. Eu fiz o que eu pus, tá entendendo? Eu cansei. Não tem como eu brigar mais contra isso, tá entendendo? Não tem como... Cada Season Pass que sair, eu vim aqui berrar. Eu vou tentar fazer isso quando for franquia nova, tá entendendo? Como foi no caso do Antidogs. Agora, franquias que já fazem isso há um tempo... Eu não... Não tem mais força pra isso, entendeu? Porque não tem mais jeito. Franquias novas a gente pode tentar cair em cima. Mas franquias antigas não tem jeito. De qualquer jeito. Bom, galera. Essas são as novidades de Far Cry 4. Eu gostei muito. O link da lista é aqui embaixo. O que vocês acharam? Comenta aqui pra mim, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei. E adiciona o vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!